Olá, olha só esse belíssimo saxofone soprano Cannonball Vintage Reborn, no qual eu fiz uma revisão completa e muito caprichada. Eu vou tocar um pouquinho com ele, depois eu falo sobre a revisão e algumas características desse saxofone aqui que eu adoro. Bem, esse saxofone aqui é de 2011. Normalmente não é necessário fazer uma revisão completa em um Cannonball, como esse daqui, ele é da linha Profissional, vem com sapatilhas Pisoni do modelo Pro, enfim, é um instrumento que poderia ir mais tempo, estamos em 2021. Esse instrumento aqui eu sei que foi comprado novo em 2012 aqui em Curitiba, inclusive quando houve o lançamento dele numa loja aqui, eu estava participando, havia feito as fotografias de cerca de 20 saxofones Cannonball e ajudei muito na época, na promoção, na divulgação e até mesmo em um evento desses instrumentos. Então esse aqui eu já conhecia, havia tocado. Pois bem, a pessoa que comprou inicialmente, ele acabou enviando para alguém fazer uma revisão, algum repasse no instrumento e de forma desavisada ou sem perceber, resolveram lá fazer um polimento no instrumento. E o que acontece? Esse modelo aqui, o Vintage Reborn, tem esse acabamento Brute e também tem outro laqueado. O Brute não tem nenhuma cobertura. E o saxofone, quando não tem nenhuma cobertura, está direto no metal, é natural que ele oxide, que ele engordure e que fique assim, como as pessoas dizem, com uma aparência meio mal acabada, até mesmo fica antigênico tocar num saxofone que esteja muito oxidado. Mas a Cannonball, ela não envia os saxofones assim, puro, cru no metal. Eles fazem provavelmente um tratamento termoquímico, que é o que eu também faço nos instrumentos. Provavelmente seja parecido, diferente, não tenho como saber porque nunca estive na fábrica. Mas eu me dedico a fazer um trabalho quando o saxofone está cru no metal, de modo que preserve a estética, demore mais tempo para oxidar, para engordurar. Contudo, todo instrumento que não possui nenhuma cobertura, ou seja, não esteja laqueado, invernizado, niquelado ou prateado, ou até banhado em ouro, esse instrumento vai oxidar com o tempo. É lógico, não tem como ser diferente. O que passa é que aquela proteção, aquele tratamento que vem nesses saxofones quando saem de fábrica, ele dura muito tempo. E ele impede que as sapatilhas, o saxofone, tudo fique assim, demasiadamente engordurado e oxidado. Porém, de forma desavisada, eu presumo, a pessoa pegou e foi polir o instrumento, fez algum banho químico, alguma coisa por aí, e aí o instrumento ficou todo oxidado, todo sujo, estragou as sapatilhas. Mas como assim estragar as sapatilhas? Pois é, na borda das chaminés vai acumulando uma gordura, vai oxidando, forma uma micro rugosidade, sabe? Passa aí o dedo nas chaminés, veja se ela está bem lisinha ou se ela já está meio pururuca na borda. Você vai perceber que, normalmente, os instrumentos, quando já tem um bom tempo de uso e não tem nenhuma cobertura, forma uma micro rugosidade, que vai carimbando a sapatilha. Ah, não, mas já eu coloquei aqui a fitinha de LED e estou vendo que não tem vazamento, não passa luz ali. Esse é um dos meios de se ver que não esteja vazando, mas não é o único e nem o mais eficiente, porque a sapatilha precisa realmente vedar. Então tem a questão do feltro, a porosidade da sapatilha, que não pode ser muito intensa, a maciez do couro. E quando você fecha as chaves, a sapatilha precisa vedar hermeticamente as chaminés. Com essa micro rugosidade, com umidade, com oxidação, com a gordura, isso tudo, faz com que o saxofone, embora muitas vezes a pessoa diga assim para mim, não, mas ele está tocando perfeito, só não está saindo muito bem os graves. Você já falou isso. Para alguém você já falou isso. O que acontece? O instrumento fica como se fosse um vazamento, assim, sistêmico, ou uma falta de vedação plena em algumas das chaves aí, com as sapatilhas e as chaminés. Enfim, ao fazer essa presepada, eu diria, e até comentei com o meu amigo, não me conta quem fez, porque eu vou ficar brabo. Ele acabou desconfigurando o instrumento, foi necessário, então, limpar todo, desoxidar, ressapatilhar todinho. Fiz esse tratamento termoquímico que eu costumo aplicar nos instrumentos e fazer para que eles preservem, não só a estética, mas principalmente a limpeza, né? Como o saxofone não é reinvernizado, nem laqueado, eu não aprecio, não faço, não gosto e não recomendo relaquear saxofones sobre qualquer aspecto ou argumento, mas isso é a minha postura. Cada um sabe o que faz por aí. Ele vai, naturalmente, manchar um pouquinho, oxidar, mas vai demorar muito mais, preservando, assim, boa parte da estética e da limpeza. Só que é claro, olha só, os instrumentos que não possuem nenhuma cobertura, eles oxidam, engorduram muito mais rápido. É o que eu vinha dizendo. Então, é super importante, ou até mais importante, que você que tem um saxofone desplacado, descascado, que descascou naturalmente, parcialmente já deslaqueado, ou que saiu a prata, ou verniz, ou níquel, seja qual for o acabamento, que está já comprometido, ou até sem nada, este saxofone precisa ser cuidadosamente seco, sempre após tocar. Ah, mas ele já está feio, já está velho, não tem mais nada para manter da estética. Não, 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 esse é um aspecto. O outro é a limpeza, até mesmo a higiene do instrumento. Quanto tempo isso vai propiciar que dure mais as sapatilhas, que elas não oxidem as chaminés, e dessas chaminés, essa falta de cuidado, vai oprimir as sapatilhas, formando uma micro-rugosidade, como se fosse um radiador que fica todo sujo. Aí, quando você limpa um radiador, o que acontece na sequência? Ele estoura, porque a própria sujeira estava vedando. Ah, mas viu, estava vedando. Não, não estava vedando, perfeito. Desculpa, não estava. Outra coisa é sempre como secar o saxofone, especialmente o soprano. Muitas pessoas entram em contato comigo desesperadas. Adriano, prendeu o pano aqui dentro na hora de limpar. O que eu faço? Bem, é importante que esse pano, que você usa para secar com a cordinha, tenha uma cordinha de retorno. É uma coisa muito simples. Se você não comprou um kit de limpeza, às vezes a questão do orçamento dificulta, você faz um triangulo pequeno, assim, como se fosse 10x10x10, põe um barbantinho com um pezinho na ponta, e do outro lado, outro barbantinho também bem forte, para poder fazer o retorno. Muitas pessoas usam aquele pet saver, sabe aquele charutão de pôr aqui dentro, e deixam no instrumento. Eu não recomendo. Aliás, eu reprovo bastante. As pessoas que usam e apreciam, me desculpem a sinceridade, mas eu, particularmente, não aprecio, e não recomendo. Ele acumula umidade, saliva, vai desenvolvendo ali fungo, bactérias, enfim, e solta fiapo. Um pouquinho ele vai soltar. Ah, não, mas é bom que ele... Não, não, não. Ele espalha a saliva para cima e para baixo. Passa o paninho por dentro, depois seca por fora. Tem que secar o instrumento. Ah, mas ele está. Desse placar não tem nada. Por isso. Para você manter a limpeza do instrumento que tendenciosamente suja mais fácil. Entendeu? É muito comum no saxofone soprano, ó, colar a sapatilha do dó sustenido grave, do sol sustenido, porque a chaminé está suja. Nos outros saxofones também. Então, se eventualmente isso estiver acontecendo, talvez a mola esteja um pouco fraca, a sapatilha engordurada, até mesmo as chaminés sujas, tem procedimentos de limpeza, não é objeto desse vídeo. Ensinar a limpar, mas comentar. Você entra em contato comigo ali, fazemos uma consultoria ou fala com o seu luthier. Mas isso tudo é consequência da falta de cuidado, de limpeza, assim, de uma assiduidade com o seu melhor amigo aí, ó, o saxofone. Por isso estou aproveitando na revisão desse instrumento aqui e puxar a orelha das pessoas que têm instrumentos descascados, desplacados e não secam muito bem. Uma última consideração aqui. Quando vai, antes mesmo de secar por dentro, quando você terminou de tocar, vai guardar o saxofone, eu sugiro, faz a posição aqui do sol, aciona o registro e olha só, pega aqui, faz um tá, um stacato bem forte, sabe? Como se fosse uma estrapata. Bem seco. No registro médio, depois no registro agudo. Um ou duas vezes. A mesma coisa nas palmiquês, Ré, Ré, Sustenido, Fá. Aqui no Mi agudo, no Fá sustenido, quando tem o sol agudíssimo, você expurga a saliva antes de passar o pano. Senão o pano vem passando, joga um pouquinho da saliva para dentro da chaminé e fica ali e vai acumulando. Principalmente essas do registro. Certo? Eu vou tocar mais um pouquinho com ele. Além da pessoa ter feito aquela presepada que eu comentei, do acabamento, né? Ele também acabou querendo colocar uma mola de retorno no sol sustenido e no dó sustenido grave. O que acabou avacalhando com a regulagem, com o alinhamento da mesa. Mas aí, depois de fazer o trabalho todo, claro que também na revisão eu tratei de realinhar a mesa. Deixá-la perfeita, silenciosa. Aqui, precisa. Com o dó sustenido embaixo também. Né? Olha só. Recuperando o instrumento plenamente. Esse Vintage Reborn tem mais um capricho da fábrica. Olha só. As dedeiras aqui, ou madrepélulas, como são chamadas, são em pedras semipreciosas. Nas principais aqui, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, Si. Também no sol sustenido. E aqui, no trinado de Fá sustenido. É isso aí. Vou tocar mais um pouquinho. Falei demais, né? Dei alguns puxões de orelha. Algumas sugestões também. E como eu disse ao início, adoro esse saxofone aqui. São muito bons, muito afinados. O metal dele é um pouquinho mais grosso. É bem duro. Um pouco mais denso. E isso faz com que essa linha, a Vintage Reborn, seja um saxofone com um timbre mais escuro, mais robusto, sabe? Talvez as palavras sejam difíceis de ser empregadas assim, porque são metáforas, não é mesmo? Quando uma coisa está quente, você fala que está quente. Mas o som quente é uma metáfora, né? É uma questão de percepção. Mas para mim, me parece um som um pouquinho mais rústico, sabe? Em relação ao Big Bell Stones. Eu posso falar porque eu tenho um tenor Big Bell Stones. Que o metal é um pouquinho mais fino, o sopro mais livre, quase sem resistência nenhuma. Esse tem um pouquinho mais de resistência. O que agrada muita gente. E não quer dizer que seja melhor ou menos melhor. Simplesmente é uma característica. O que é importante entender em um saxofone. Qual é a característica? A proposta. Aquilo que você busca e que o instrumento está oferecendo. Vou tocar um pouquinho mais, então. Então... A proposta. A proposta. A proposta. Amém. É isso aí, saxofone soprano Carnaval Vintage Reborn, acabamento Brut, agora restaurado, todo revisado e espero que o meu amigo fique super satisfeito e seja muito feliz com esse saxofone.